O vidro do jatilho dianteiro, o parabrisas e os defletores laterais do novo espaço formam um posto de condução panorâmico constituído por quatro secções vidradas. Isto fornece uma melhor visibilidade ao condutor e aos passageiros da segunda fila. O posto de condução centrado face ao condutor dispõe de um ecrã TFT configurável e de um visor superior consoante a versão. Uma consola central atravessa o habitáculo como se de uma ponte se tratasse. Esta consola aloja o grande ecrã capacitivo de 8,7 polegadas com formato vertical e alavanca de velocidades. A iluminação ambiente pode ser personalizada de acordo com o modo de condução escolhido. O novo Renault Space oferece bancos dianteiros de elevado conforto, que se distinguem pela sua forma particularmente envolvente e apoios de cabeça maiores. Dependendo da versão, estes bancos podem ser regulados manualmente ou de forma elétrica através de botões na parte lateral do banco. O contator permite aceder diretamente ao menu Bancos no ecrã multifuncional. Os bancos aquecidos são ativados através de contatores na consola central. Quando a ignição estiver ligada, prima o contator do banco pretendido. O testemunho de alerta integrado no contator acender-se-á. Uma segunda pressão aumenta a temperatura. Uma terceira pressão desliga o aquecimento. O sistema regula automaticamente o aquecimento e desativa-o se necessário. A função de massagem pode ser regulada através do ecrã multifuncional. Selecione o banco do condutor ou do passageiro, o tipo de massagem, a intensidade e a velocidade. O condutor e o passageiro podem tirar proveito da função de fácil acesso. Dessa forma, o banco recua automaticamente quando o ocupante sai do veículo e regressa à respectiva posição quando o botão de arranque é premido. O condutor pode regular o banco do passageiro através de botões no seu próprio banco. Trata-se da função de regulação de cortesia. Esta função pode ser ativada a partir do ecrã multifuncional. As posições dos bancos dianteiros e dos retrovisores exteriores podem ser memorizadas. Após acionar o motor, regula em primeiro lugar a posição dos bancos I, em seguida, engrana a relação D, para regular a posição dos retrovisores exteriores no modo de condução para a frente, por fim, engrana a relação R, para regular a posição dos retrovisores no modo de condução de marcha atrás. Selecione Guardar no ecrã multifuncional para memorizar essas posições. É possível memorizar até seis perfis de regulação. A recuperação das posições memorizadas dos bancos dianteiros apenas pode ser efetuada quando o veículo está imobilizado. A regulação da altura e da profundidade do volante de direção permite ao condutor encontrar facilmente uma boa posição de condução. O retrovisor interior, eletrocromado, integra os testemunhos de alerta para os cintos de segurança dianteiros e de inibição do airbag do passageiro dianteiro. Os comandos para percorrer as informações no computador de bordo, bem como do rádio e do sistema de navegação, encontram-se no volante de direção. Legenda Adriana Zanotto